Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco do aeroporto de Altamira para Almeirim, no Pará. Ela vai visitar a linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus. Às 12h50, Dilma Rousseff retorna à Brasília com chegada prevista aqui na capital federal por volta das 5h30 da tarde. E o ministro-chefe da Secretaria de Portos, César Borges, assina hoje a autorização para a construção da estação de transbordo de carga da Companhia Norte de Navegação e Portos, em Ituiutaba, no Pará. O empreendimento terá investimentos de R$ 43,8 milhões e deve movimentar cerca de 3,5 milhões de toneladas de mercadorias por ano. E uma última informação, o Ministério da Saúde assina hoje a portaria que cria o Graduacel. O Graduacel vai permitir que instituições de ensino superior realizem procedimentos odontológicos em pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A portaria é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Leandra Larcon, direto do Planalto. Leandra Larcon, direto do Sistema Único de Saúde e o Ministério da Educação. Leandra Larcon, direto do Sistema Único de Saúde e o Ministério da Educação. Obrigado.